Quando eu cheguei aqui, eu estava preocupado, o Estepan eu conheço como um cara que fumava muito, fuma muito. Aí de repente diz assim, Alexandre, dei com um recado, não, o Estepan parou de fumar. Uma vez eu fui para operar, depois que eu quase morri, depois da operação, foram descobrir que eu tinha fumado seis cigarros escondidos no banheiro do hospital, ninguém viu. Em avião, por exemplo, viagem mais longa. Era um desespero. Eu quase processei uma companhia de aviação, porque eles são muito FDP, para não falar o palavrão, porque tu entra ali pedindo adeus para esquecer que você fuma e etc e tal. Aí entra, fica ali, o avião sobe. Quando o avião está lá em cima, aparece uma voz de uma filha que fala, lembramos aos senhores passageiros que é proibido fumar. Ela fala, porra, para quê, cara? Eu já tinha esquecido. Às vezes é dois que fumam e ela quer alucinar. Não adianta ir no banheiro, porque os detectores... E fica falando esse assunto. Eu falo, que assunto desagradável é esse? Como é que você conseguiu parar de fumar e por quê? Não, o seguinte, eu percebi que há muito tempo tem que parar de fumar. O cigarro, o vício, a bebida, qualquer que seja a coisa, tem um momento que ele faz parte de um lazer da vida e tem um momento que ele passa a desempenhar um papel destrutivo da saúde, das suas coisas. E eu não tinha mais, não estava tendo mais prazer em fumar. Eu estava fumando por vício mesmo de... Impulsão, né? O cigarro atrás do outro e naquela neurótica... Aí eu tive um sangramentozinho no nariz, que eu liguei para falar, tá? Não, bota o dedo, que nada, o sangue, não sei se foi uma veia, alguma coisa aqui que estourou, foi um pico de pressão. Eu sei que eu fui no hospital, fiquei de 5 da tarde a 5 da manhã com eles tentando fazer coisa. Enfiaram um OB aqui, um tampão que ele chama aqui, que eu quase morri de dor e fiquei ali dois dias ali para parar esse sangramento e não sei mais o que, com minha esposa do lado, que ela sempre deseja o sonho da vida dela. Ela sempre dizia que ela só ia ser feliz no dia que eu parasse de fumar, tinha tudo isso. E você vendo... Eu conheci muita gente, era amicismo, chicanismo, por exemplo, que eu dirigi durante três anos. A arrependimento dele era isso. Ele falava isso ainda comigo. E várias pessoas que eu vi... Morrer afogado sem água, né? O fim é muito triste, aquele negócio que eu falei, qualidade da morte. Tem que ter uma qualidade de vida para morrer pelo menos... Eu sei que eu saí de lá desse hospital, da clínica, do hospital. Aí, enquanto minha mulher foi pegar o carro, eu aproveitei, eu andava sempre armado, né? Aí eu aproveitei, fumei um cigarro ali, cheguei em casa, ainda fumei mais um, assim. Aí, no dia seguinte, foi uma coisa de Deus, assim, para te falar a verdade. Foi um... Eu considero um milagre como... Tudo que eu me livrei na vida foi de uma hora para a outra, assim. Aí eu falei, eu tive certeza. A última manhã eu acordei e falei, eu não fumo mais. E aguentando a rebordosa. Mas já bebi, porque eu já bebi, já bebi café, tomo café. Porque eu falei, porra, cuidado, não bebe, porque o cigarro, a bebida leva. Falei, porra, peraí, eu vou parar de beber e vou parar de fumar. Eu vou parar de beber, parar de tomar café, parar de tudo. Não, não vou parar com nada, vou parar de fumar nesse momento. E, graças a Deus, eu estou conseguindo. E pensei... Já tem quanto tempo? Trinta e poucos dias. É pouco ainda, mas é muito. Estava fumando três carteiras de cigarro por dia, não conseguia. E o difícil, garotinho, hoje eu estava comentando isso com a minha esposa. A lembrança que vem, por exemplo, a pessoa acaba de almoçar, quer fumar um cigarro, quer não sei o que, quer fumar. Só que eu, eu fumava tanto que tudo na minha vida, 24 horas por dia, lembra o cigarro. Então, qualquer coisa que eu faço, lembra de fumar. Vai sair, cadê o isqueiro, cadê não sei o que. Agora, eu acordava para fumar. No meio da madrugada? Acordava, duas horas da manhã, acordava, ia lá, fumava dois, três, voltava. Tua esposa fuma? Não, não fuma. Não sei, ela não fuma, não bebe e não joga. Aliás, um dos motivos que eu casei com ela foi esse, porque deve ser terrível você não casar com alguém que bebe, que fuma, que você chega em casa e fala, cadê aquele ui que estava, que a mulher bebeu, cadê o cigarro que a mulher fumou? Então, ela não tem visto, é ginástica, faz coisas.